O indivíduo trocou tiro com a gente, passou dentro do colégio, caiu ali no supermercado, não me lembro o nome, no pátio dele, socorremos, uma coisa que me chamou a atenção. Olá meus amigos que acompanham o nosso canal, hoje mais um papo de rota e aqui ó, vou falar pra vocês hein, foi o papo de rota mais requisitado do nosso canal. Com uma lenda da nossa polícia militar e da nossa rota, meu amigo de muitos anos, Sargento Cavalcante tá aqui com a gente. Sargento PM Sérgio Cavalcante, passou 23 anos atuando no batalhão do BSNR e hoje é o convidado do Papo de Rota. É um prazer estar aqui com o senhor, Billy de Rota também, passou pelo mesmo esquema que nós passamos, Rota Vespetina, é um prazer. Pra começar o seu papo de rota aqui, Cavalcante, como foi a história, quando e como você decidiu entrar na polícia militar, que ano isso aconteceu, conta pra galera conhecer um pouco mais da sua história. Sim senhor, capitão eu entrei no exército em 1987, eu servi o exército de 87 a 91, eu servi no batalhão que usava boina verde, e naquela época eu não tinha uma referência da rota como braçal, eu tinha referência dela como boina preta. Então naquela época já me aguçou a vontade de ser policial militar, só que da rota, pela boina, pela viatura, pela forma da ação. Saí do exército, eu entrei na polícia em 1992. Que quartel do exército você serviu? Eu servi no segundo BPR, o Abílio Soares. Ah, o BPR. De 87 a 91 ali. O batalhão de polícia do exército nas forças armadas, no exército brasileiro, tem uma tradição de ser caxias, não é isso? Tem, 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 doutrinário, é uma doutrina excelente, excelente. Fui pra PM, entrei na PM e fiquei seis meses no terceiro de choque. Fiz escola no CPA em 2008 em Osasco, vim pro terceiro de choque, seis meses, o sargento Couto, que era o rota 90 do pelotão, terceiro de choque, pediu dois voluntários pra ir pro primeiro de choque, e eu com aquela coisa toda, quero ser rotariano. Desce o carro, levanta a mão, levanta a mão. Desce o carro, levanta a mão, levanta a mão. Olha pra mim, bacana, não é pra olhar pra minha arma, pra minha mão, pro meu cinto não, irmão. Se você olhar de novo pra minha arma, aqui é rota, bacana, é ideia diferente. Aí dali eu fui pra rota, cheguei lá em junho de 93, estagiei na matutina com o tenente Luiz Carlos, com o Santinho, só fera. Cabo Figueiroz, estagiei, só lenda da rota. Comandante, estagiei nesse pelotão, e de lá eu fiquei até 2018, meio de 2018, onde eu fui transferido. Foram 23 anos de rota, 23 anos lá. Nossa senhora. Fiquei na matutina, como cabo soldado, fui pro Cefap, voltei, fiquei mais dois anos na matutina, de lá eu fui pra noturna com necessidade. Você foi pra noturna em que ano, você lembra? Eu fui pra noturna, comandante, em dois, eu fui como terceiro sargento, em 6, 7, 2008, se eu não me engano. Sabe por que eu lembro disso? Porque eu estagiei com o sargento cavalcante, estagiei no pelotão do sargento cavalcante, cheguei lá e estagiário o cavalcante, já era um cara assim, reconhecidíssimo, com a carreira consolidada na rota, e o cavalcante era terceiro sargento lá. Eu lembro, senhor, eu lembro quando o senhor veio. Eu fiquei lá até 2018, meio de 2018, quando fui transferido também, pelo mesmo motivo que os demais, o senhor, o capitão Telhada, o tenente Santini, o mesmo motivo. É, tá por trabalhar, né, meu irmão? Sim, senhor. Faz parte. Você é um cara que, além do nosso reconhecimento, né, dos policiais de rota, do soldado, do cabo, do sargento até o comandante, você conquistou um reconhecimento muito grande da população, por conta das ocorrências policiais, da maneira como você abordava o anel e aborda o anel e o anel? Põe a mão aqui. Põe a mão aqui. Você teve ou não, senhor? Desce da mão. Eu vou achar o que ele joga. Como é pra você, policial aí, com quantos anos de polícia? 28 de polícia. 28 de polícia, 23 anos de rota. Sim, senhor. Como que é hoje, você que entrou, chegou na rota num momento onde, pô, não tinha essa, não tinha rede social? Não, não tinha, nem celular tinha. O policial de rota era aquele cara que, né? Sim. Era a polícia ali, não que não seja até hoje, mas como tá sendo esse reconhecimento da população, que às vezes, pô, o sargento Cavalcante é reconhecido na rua, gratificante, como que tá sendo isso aí, Cavalcante? Capitão, é legal porque eu montei um Instagram, não pra mim, eu, o Sérgio Cavalcante, pra mim, polícia, pra mostrar onde eu tô atualmente, eu tô patrulhando, eu tô atendendo, eu conheço junto com as equipes, junto com o Pelotão, então tá sendo legal porque o povo conhece, reconhece, se é você que é o sargento sou, pede pra tirar foto, fala que é meu fã, fala que é meu seguidor, fala que gosta da polícia, e eu digo o seguinte, pessoal, eu tenho uma frase, uma frase muito boa, eu falo assim, eu sou seu fã, cidadão, porque você tá do lado do bem, e você acredita na nossa polícia, na nossa polícia boa, que a polícia militar, capitão, ela é ótima, ela é excelente, são algumas coisas que desvirtuam a nossa forma de ação, que são ruins, a polícia militar é excelente, então o povo gosta, tô sendo reconhecido, o pessoal quer tirar foto, o pessoal dá tchau, para de moto, para de carro, vai na companhia, comandante. Vai lá pra conhecer o Sérgio Cavalcante. Sim, senhor, eu tô dia de folga, o senhor me permite, desculpa, dia de folga, o serviço de dia falou, chefe, o senhor tá de folga? Tô, filho? Pois não. Chefe, tem um rapaz aqui que quer ver o senhor, já veio três, quatro vezes, eu tô dia de serviço, chefe, bota pra companhia aqui, que tem um cara que quer te ver, quer tirar foto, isso é excelente, comandante. Muito legal. Porque eu mostro a nossa polícia, a essência da polícia, que o senhor teve lá também, onde nós pegamos aquela essência da doutrina, o senhor sabe muito bem disso aí, que quem passou pela rota, quem foi rotariano, quem estagiou igual o senhor, o capitão e o coronel e o Tenente Santini, sabe que essa doutrina o senhor leva pra onde tiver. O resto da vida. O resto da vida ninguém tira, que a melhor forma, a melhor doutrina, o melhor segmento da polícia que tem, é o senhor manter a doutrina no padrão. É isso mesmo. Então eu sigo isso aí, sou muito agradecido por o povo. Legal. Eu queria te perguntar uma coisa, o pessoal sempre pergunta, uma ocorrência durante todo esse período, essa vida de rota de 23 anos, que te marcou muito? Eu falo pro senhor e falo equipe. Se o senhor quiser, eu falo até onde? Aí sim. Eu falo pro senhor, eu tava com isso na cabeça. Aí é papo de rota, hein? Papo de rota e falo pro senhor até agora. Mas eu era banco de trás, eu era terceiro homem do sargento Silva, o motorista era o Morel, excelente Morel. Morel? Morel. Nossa senhora. Exatamente. O nosso quarto homem era um menino que tinha acabado de chegar da enfermaria, tá? Ele tava estagiando conosco, foi na estrada de Itapecirica na parte da tarde, eu era da matutina, havia acontecido um roubo numa lotérica, chamada lotérica Volporen, e o indivíduo roubou, o malo roubou, a lotérica saiu no Pinote, a nossa viatura vinha subindo no sentido do bairro da Itapecirica, mas lá na frente havia uma parte da Itapecirica fechada, fomos obrigados a entrar à direita, quando entramos à direita no colégio, o pessoal correndo apontando, ladrão, 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 nós entramos, ele pulou na escola, dando um tiro na gente, nós revigamos a injusta agressão, ele conseguiu pular a escola de volta, parou no pátio de um supermercado, onde ele caiu já baleado por nós, pela nossa defesa, aí, lotérica Volponi, estrada de Itapecirica, o indivíduo trocou tiro com a gente, passou dentro do colégio, caiu ali no supermercado, não me lembro o nome, no pátio dele, socorrendo, uma coisa que me chamou a atenção, uma viatura nossa socorreu uma criança de aproximadamente seus 7 anos que estava com o tio, socorreu e levou ela até o Itapecirica, porque a criança tinha sido baleada na perna, e o que me chamou mais a atenção, chegou na delegacia, o delegado falou assim, vou perguntar umas coisas para a criança, até para ajudar, então eu falei, ô doutor, fica à vontade, o delegado chegou nessa criança, capitão, e falou assim, ô, você está machucado, doutor, quem que baleou, quem que atirou em você, foi eles ali, a criança de 7 anos, capitão, se eu só buscar ali, na época, com as pessoas envolvidas, a criança virou e falou assim, não, eles não, polícia é meu amigo, quem atirou foi o ladrão, e como que ele estava vestido? Ah, o ladrão estava vestido, ele deu a camisa, e deu a calça, e quando nós socorremos, não achamos, e a criança falou, ele tinha um boné vermelho, e quando a gente foi procurar no local, uma tiazinha tinha lavado, e tinha barrendo o boné vermelho do ladrão para o lado, a criança deu a descrição e falou, não, os policiais são meu amigo, quem atirou foi ele, que eu vi a polícia correndo, ele passou, olhou para trás e atirou na polícia, a criança de 7 anos me surpreendeu pela declaração dela, junto ao tio, que estava com ela acompanhando, que pode, então ele deu essa declaração, então essa ocorrência que me marcou, é, lotérica, vou pôr, e o ladrão, comandante, e chegou uma moça, a nossa testemunha, e ela foi até o PS, aquele de prática que o senhor sabe, conhece, conheço, ele roubou de manhã, e roubou agora à tarde o mesmo cara, armado, esse revólver mesmo, o dinheiro na meia dele, a enfermeira lá, com a gente, olhando, as características, aí eu olhei e falei, esse volume na meia dele, abriu a meia, todo o dinheiro, ela falou, quanto, conta, quanto tem aí, era o dinheiro que ela falou que tinha no caixa, e roubou de manhã, roubou o atalho, só que a tarde ele trouxe o carrota, Nossa, tudo acabado para ele, né? Comandante, a gente não sai, né Cavalco, ele disse que eu gostaria que você esclarecesse para a população, o policial de rota sai para fazer o bem, proteger a população, defender a sociedade, se o vagabundo se entregar, vai ser preso, agora se ir atirar, meu amigo, os policiais são treinados, e o policial tem que voltar para a família dele, concordo plenamente, eu falo isso todo dia, tem que voltar para a família dele, isso é treinado para os piores momentos, para o momento de estresse, de confronto, se isso acontecer, o policial tem que voltar para a família, o criminoso que escolhe o caminho, eu gosto de frisar isso daí, concordo plenamente. Para trás do veículo, para trás do veículo, baixem a mão, a mão atrás do corpo, já foi preso? Sim, senhor. Você foi preso por quê? Dois portes, um 180, um assalto a um filho. Então vamos lá, você tem dois portes ilegais de arma, segura a sua blusa, mão atrás do corpo. Dois portes ilegais de arma, um assalto, um homicídio, o que mais? Eu já fui para vários atores, fiquei lá duas horas, quatro horas de pé, lá por causa dos banhos do senhor. Eu estou falando sério, não é? E a gamelo não, eu estou falando sério. O senhor lembra a última ocorrência no 46, 46 batalhão ali na Avenida do Estado? Na Uri Verde? Na Uri Verde, quem ficou preservando fui eu. Foi a sua viatura? Fui eu, aí depois eu levei as testemunhas até o 17º DP. 17 do Iperipiranga, fui eu. A Uri Verde, Copom! Excelente ocorrência, estávamos saindo. Não, só gamelo não, nem puxa o toco não. O cara estava com uma 46, depois eu conto essa ocorrência, ele não sabia, pô. Me apoiou, hein, Cavalcante. Estou mentindo? Não, falando a verdade, pô, troca de dia intensa. Exatamente, 46. Nós copiamos, começamos a cercar, cercar. Não me lembro quem era o comandante do Pelotão, cercamos, quando chegamos, só a Uri Verde, só a Uri Verde, baleado. Eu parei com a minha viatura, ficamos fazendo a preservação de local, o nosso comando de Pelotão começou de prática, você vai lá pra cá, ele vive no Correio, vai lá pra cá. Vai que apoia, no Correio também apoia muito. Foi um roubo no estabelecimento, ali na Mário Vicente, travessa da Ricardo Jaffé. Era um centro de informática, os criminosos fizeram, o pessoal, colocaram eles numa sala lá, amarraram o povo, levaram um monte de microcomputadores, notebooks, e saíram. Era um cadete preto. Daí alguém falou, é um cadete preto que roubou a gente. Depois de um tempo, nós trombamos com esse cadete, começou, e eu fui, era uma simples abordagem. Quando eu der um sinal do farol, da caviatura de rota, pra que ele parasse, é uma abordagem. Suspeitamos da atitude dos caras, começou o pinote, né, que a gente chama. Copom, comando 5, veículo pegando fuga da equipe, começou aquele pinote, não obedecer a parada, acompanhamento frenético, perseguição e pinote, eles não, lá no final, eles subiram, a dominante Delamare, passou em frente ao 95 DP, desceu a Avenida Carioca, favela dos Pilões aqui, favela de Heliópolis aqui, virou a esquerda lá embaixo, na Uri Verde, quando ele foi fazer uma curva em frente a uma padaria, chapou o carro, pra nossa surpresa. Os dois, um tinha um malaco dirigindo um passageiro, os dois descendo já atirando, teve a troca de tiros, um dos caras com uma .45, o cara com uma .45, e o outro cara, eu não lembro a arma do outro, me chamou atenção, por causa disso, eu não sabia, você me apoia nessa corrente, é sensacional, né, Cavalcante? Poxa, TKS pelo apoio. Boa, estamos juntos, sou antigo, mas a memória está boa, hein, meu filho. Você assinou o que? 5,7. Fala mais alto, não estou vendo. 5,7. Quantos, o 5,7? 1, do que? 5,7. 5,7 do que? Celular. Celular? Que ano que foi isso aí? Agora no quarto batalhão, terceira companhia, digo sempre ao pessoal, é assim, é assim, é assim. E levei a doutrina de rota, comandante. Excelente unidade, quarto batalhão. Cavalcante, e aí? Tchau, comandante. Como está sendo para você essa experiência de trazer o treinamento, a doutrina, e levar a tua experiência como sargento, primeiro sargento, líder, que o soldado recém-formado olha para o primeiro sargento e fala, putz, esse cara aí é assim. E aí vem o primeiro sargento com 23 anos de rota, como está sendo trabalhar no quarto batalhão, como que é, como que a tropa tem encarado aí o comandamento do Caxias, do sargento Cavalcante, Caxias, como tem sido aí para você essa fase, meu irmão? Comandante, eu estou atualmente no quarto batalhão, terceira companhia, comandado pelo tenente-colonel Guilom, excelente pessoa. Pô, meu amigo. E eu não baboco, não puxo o saco. Excelente porque eu o conheço, é uma pessoa que trata o praxe oficial como ser humano. Da mesma forma. Exatamente. Eu estou assim, comandante, a doutrina que eu aprendi na rota, que eu desenvolvi, que me passaram, eu passo para o pessoal que está comigo, para as equipes, a equipe alfa na qual eu estou à frente. Passo para eles, passo os ensinamentos, passo as abordagens, passo o que dá ou não para fazer, passo para tratar todo mundo com educação e com respeito, seja ele ladrão, seja ele cidadão, seja o que for. Então, o que eu estou passando para o pessoal, que está sendo muito bem aceito por eles, pela tropa, é uma disciplina de raio, uma disciplina de patrulhamento, uma disciplina de abordagem, uma disciplina de busca pessoal, uma disciplina de conversação, uma disciplina de entrevista, uma disciplina de conhecimento da pessoa, para saber se ele é um indivíduo trabalhador, ou se ele já teve algum problema, ou se ele tem alguma coisa com ele. Então, todo esse material psicológico e físico que eu passo para eles, está sendo muito bem aceito. Eu tento passar com toda a humildade, polícia não é cara feia, não é tratar os outros mal, uma criança dá tchau, eu falo para, desce, cumprimenta a criança, dá um pião na viatura. Se você está patrulhando, o highlight ligado, uma garagem de uma casa abre, para, desce a dois, espera o cidadão entrar, faz a segurança da população, isso que nós aprendemos. Boa noite, cidadão, disponha da polícia militar. Exatamente, vai uma senhora atravessar a rua lá, não interessa se já não afasta ou não, é uma senhora, merece, viveu muito o que ela fez pela vida dos outros, não pode desmerecer, para a viatura, fecha o trânsito, o trânsito espera, o cara que está dirigindo espera 5 minutos, desce, senhora, faça a voa sem pressa, atravessa, e volta isso. Exato. Ajuda o cidadão de bem, tiver que ir para cima do vagabundo, vai para cima com energia, com treinamento, com coragem, exatamente. Muito legal, cara. Não perdemos tempo, atravessar uma senhora, atravessar uma criança, atravessar um casal de idosos, pelo contrário, ganhamos tempo, liga o highlight, liga o farol, para o trânsito, ah, vai ficar 5 minutos, para essa senhora atravessar, porque amanhã, esse cara que está no carro, vai ser um senhor idoso, e vai querer que a viatura venha, pare ele. Eu tenho mãe, o senhor tem mãe, ele tem mãe, todo mundo aí tem mãe, e outra, a essência da polícia é essa, servir e proteger. O secundário é o ladrão, do jeito que ele quiser vir, que nem o senhor falou, ele venha. Ou ele vem preso, ou vem daquele jeito. O senhor entendeu? Então, é a bolsa do freguês. E a polícia tem para isso, o pessoal bate calma. Alcante, e agora, qual foi o policial na rota, que você olhava assim, para o cara, e falava assim, poxa, esse cara aqui, é uma inspiração para mim. Tiveram dois. Dois patrulheiros? Desculpa, tiveram três. Primeiro foi o tenente Luiz Carlos. Luizinho. Primeiro contato de um policial que eu tive, trabalhando de quinto homem com ele. Fera. Conhecia São Paulo, como a palma da mão, e a doutrina então nem se fala. O segundo foi o Morello. Nossa. Excelente motorista. Excelente. Excelente policial. Terceiro foi o sargento Lemos, que trabalhou também na matutina, ele terminou os dias dele na polícia, acho que no terceiro batalhão. São três excelentes referências para mim, que eu tive na polícia militar. E o quarto foi o Arara, o voltão. Aquele foi meu amigo pessoal, se eu falar, vou estar até mentindo. E o teu padrinho de oração? O Walter Arara. Ah, foi o voltão Arara. O voltão, o apelido dele era Arara. Ele dirigiu na Vespetina e veio para a matutina, porque aí de horário, negócio de bico. E ele foi meu padrinho de braçal. Se pudesse fazer um briefing, um resumo da carreira, eu tenho certeza da tua resposta, mas eu preciso perguntar. Sim. Viveria tudo de novo ou não? Com certeza. Com certeza. Até as transferências, até as fases que passei, boas, péssimas, tranquilas, excelentes, que para mim tudo é bom, não reclamam de nada, comandante. Faria tudo de novo, se pudesse. Com 50 anos de idade, ele ainda tem muita vibração para colocar em prática. Faria sim, senhor. Recado final aí para a rapaziada do nosso vídeo. Te agradecer mais uma vez pelo papo de rota. Sem dúvida alguma, o papo, um dos mais esperados para esse nosso canal. Deixa um recado final para a galera aí. Capitão, em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de conversar com o senhor, encontrar com o senhor novamente aqui. Então eu tenho a agradecer ao senhor essa oportunidade de conversar com o senhor em primeiro lugar, porque o povo na rua está vendo a gente aí e permanecemos o bom, como fala, Polícia Militar. Servir e proteger, comandante. Obrigado. Obrigado você, por esse cara aqui é uma das grandes referências de rota aí. Tem um legado, ele mesmo falou, 23 anos de batalhão, 28 de polícia, 5 de exército. Isso aí. Obrigado, Sargento Cavalcante. Esse foi o nosso papo de rota, rapaziada. Segue aí, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, vamos bombar, porque esse cara merece. Nossa. Merece. Nossa. Todo mundo tem que saber da história de um grande guerreiro, um grande herói aí, que dedicou boa parte da sua vida para defender a população. Forte abraço, tamo junto. Tchau. Tchau.